O prefeito que tanto se sensibiliza com os mais pobres, como diz, está tirando aquele pessoal que tem as banquinhas no mercado público, que passa um bicho, que vende uma cartela. O pessoal da feira que vai moer o cominho, não pode mais, porque tem que pagar a energia. Que nunca pagaram. O pessoal da praça de alimentação vai ter que pagar a energia, que nunca pagaram. Por que agora, prefeito? Olhe para os mais pobres, para os mais necessitam. Deixe o povo trabalhar.